Os vídeos da semana, os eventos, muito mais, nós novas, começa agora. Como a gente falou, nós novas semana passada, a gente subiu essa semana no canal sobre skate um vídeo falando sobre skate nas Olimpíadas e a gente tá pegando muitos dos comentários de vocês pra estar trocando uma ideia ali, vendo pontos de vista diferentes com a opinião de vocês. Então se você não viu esse vídeo ainda, vai lá no canal sobre skate e olha. Você está lá no canal da Thrasher no YouTube, um campeonato da Dime chamado Glory Challenge, muito diferente, tipo, acima de tudo, diversão. Primeira etapa do campeonato é a melhor manobra do solo, só que quem dá mais rápida manobra e depois tem manobra dando aéreo pra dentro de um colchão de espuma, corrimão mais alto, os caras caem de saco. Campeonato bem diferente, bem engraçado. Tem que conferir, muito da hora, a proposta, a iniciativa dos caras bem diferente. Vai lá e confere no canal da Thrasher no YouTube. A Primitive soltou mais um vídeo de tour, agora eles foram pra Londres, mas só com parte do time, diferente daquela tour que eles fizeram pro Canadá, com todo o time, onde eu falei que eu curti muito o estilo do Diego Nageira. Olha essa daqui dele, ó. Sweet Tail, aí cai já de fake manual, sendo de half-cab flip, muito style. Tipo, o estilo dele é muito da hora mesmo, já falei isso aqui nas novas. Vai lá no Barracks e confere, tá, esse vídeo lá da tour da Primitive em Londres. A Skate Mafia vai soltar um vídeo amanhã e esse vídeo vai sair no Barracks, mas vai ficar só por 48 horas no ar pra conferir. É o vídeo inteiro que vai ficar no ar por 48 horas. Então, os dois dias do final de semana, 13 e 14. Então, assim que sair, vai lá, corre no Barracks e confere o último vídeo da Skate Mafia. Galera, tá acontecendo lá em Copenhagen. O Copenhagen Open, um dos campeonatos mais styles que existe. Os caras têm vários tipos diferentes. Tipo, borda, aí vai todo mundo pra um pico na cidade onde tem borda. Vai todo mundo de bicicleta pro pico. E aí, tipo, o campeonato é open. Qualquer um anda, todo mundo corre. Os caras ficam, tipo, andando como se fosse uma sessão normal. Só que, tipo, a maioria dos skatistas do mundo inteiro na sessão. Teve o Boa também, Pedro Barros. Tipo, saiu que nem um doente pra dar um Smith-front, assim, num over-verse, assim, bem complicado. E tá saindo lá no Ride Channel os vídeos conforme os dias que vai passando ali do Copenhagen Pro. Tá rolando, acho que, o terceiro ou quarto dia hoje. E vai sair em breve lá no Ride Channel. Confere os dois que já saíram. Bom, isso foi as novas de hoje. Canal sobre Skate. Valeu. Falou. Até a próxima. Bom rolê pra todos vocês. Quantas vezes vai que eu já falei isso?